Hoje temos um minuto para construir a nossa base, pois os aliens do Ben 10 vão nos atacar! E após sobreviver ao primeiro ataque, nós temos mais um minuto para atualizar a base, porque os vilões do Ben 10 podem nos atacar! Mas e aí, qual vai ser a base que vai sobreviver? Agora Jack, nós temos um minuto para construir a nossa base, porque já já os aliens vão nos atacar, ok? Beleza, então, então, já estou começando, já não estou preparado, estou começando, meu filho! Tá, então vou começar também. Aham, olha só, agora galera, eu quero que no final do desenho, vocês mandem, no final das nossas bases, vocês mandem qual foi a melhor base construída hoje, tá bom? E por que a minha, né? Como assim, por que a sua? Vai ser a minha! Aham, Jack, claramente, vai ser a minha, não a sua, tá? Por quê? Porque eu sou bem mais maneiro do que você! É, mas você não vai fazer a coisa mais maneira! Claro que eu vou, você vai ver! Você vai fazer o quê? Ah, eu vou fazer um negócio super secreto, que você só vai descobrir no finalzinho! Ou se você for muito esperto para pegar a referência! Eu vou tentar pegar a referência, mas, olha aqui que tá! Jack, tem um grande detalhe, um detalhe máximo aqui que eu acabei esquecendo de contar! O quê? Eu esqueci como que é o Omnitrix, cara! Ih, meus parabéns, hein! Mil anos de Ben 10 e você não sabe! Peraí que eu tô estudando aqui as possibilidades do Omnitrix! E sabe qual é o pior? Não adianta dizer é desse, desse, desse jeito, porque tem tipo seis variações de Omnitrix! Ai, cara! É sério isso? Uhum! Tem do Ben 10 clássico, tem do Omniverse, tem do Supremacia Neniche, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Pra quem você tá de Ben 10, né? Em vez de ser um só? É de... Forevers! É, pior que é mesmo! Mas, olha só! Parece que agora, agora eu peguei o jeito do Omnitrix aqui, ó! Aham! Ah, boa, boa! E agora sim, pode... Agora, Jack, lembrando que uma base não precisa ser também somente bonita! Ela tem que ser funcional para sobreviver ao ataque dos aliens do Ben 10! Ah, mas ela vai ser muito boa para sobreviver aos ataques dos aliens do Ben 10! Mas isso a gente vê com mais detalhes no segundo round, porque no primeiro é mais para ficar bonito mesmo! Aham! Isso aí, olha só! Já tô quase terminado, meu! Brincadeira! Mas já? Não! Ah, tá! Eu tô fazendo... Ó, eu vou falar pra galera, pra galera que não entendeu até agora, o que eu estou fazendo é literalmente o relógio no pulso do Ben 10! É, só que desligado! É, olha que bacana! Peraí, você vai... E o que você tá fazendo? Ah, não pegou a referência aí! Ah, você ligou ele! É que tava branco ali! Parece uma... Alguma coisa da equipe Rocket, sei lá! Equipe Rocket com H! Tá bom! É, agora só coloca... Não, mas agora eu coloco o R! Mas o que você tá fazendo? O que é isso? Ah, meu amigo! Com o tempo você vai entendendo melhor! Ok! Eu tenho uma breve certeza de que ninguém vai entender o que o Jack está construindo, galera! Vá por mim! Até você vai entender! Só precisa de tempo! Ainda tá no comecinho! Ah! Beleza! É o que eu quero ver, Jack! Porque o nosso tempo acabou! Mas já? Aham, isso aí! Não, mas eu tô no Criati... Deixa eu falar! Fechar a porta da minha casa! Olha só como ficou a minha base! Galera, literalmente tem um pulso gordinho do Ben 10! E o que? O Omnitrix ficou legal, bacana! Mas falta melhorar um pouco mais! Eu achei legal! Mais uma dica pra próxima rodada! Tira essas pontas aqui! Porque senão parece que ele tá usando um bracelete daqueles... De apertar, sabe? Pior que é mesmo! E essa aqui é a base do Jack! É! Com o tempo você vai entender o que aqui é! Mas deixa eu ver se tá construindo a sua casa! Ok, ué! Do Jack, eu realmente não tô entendendo do nada! O que ele tá construindo! Deixa eu ver aqui atrás! Eu quero saber qual é o mistério que está acontecendo aqui! Aham! Ah, você vai entender logo, logo! E... Ué! Olha só! Que foi? Você disse que ia ser uns aliens, mas vieram os personagens! Ai! Ai! Tô batendo! Veio o Ben! Veio a Gwen! Veio o... O Vó Max! E também o... O Kevin! O Kevin! Kevin Levin! Ih, você esqueceu o nome do Kevin? Não, é o Kevin Levin! Olha só! E todos eles parecem que estão bravos com o Jack! Deixa eu ajudar eles, vai! Meu amigo, você poderia ser um pouquinho mais esperto, né? Ai! Por quê? Primeiro, não me atacar, porque senão eles vão para cima de você! E segundo, aproveita a oportunidade de ver o relógio do Ben para pegar a respiração! Ah! O Jack é um gênio! Tá bom, preciso isolar o Ben! Ben, eu sou eu e você! Vai, vai! Isola o Ben! Isso! Eu tô chamando a atenção da galera, vai! Chama a atenção do Ben! Entendi! Ai! Ele tá correndo! Tá bom, tá bom! Deixa eu ver, deixa eu ver! É cinza! Tem uns tracinhos, umas botas brancas! Entendi! Entendi! Agora acaba com a raça deles! Isso aí! Com o Banco Willis! Vamos lá! E parece que todos eles estão nervosos com o Jack, né? Olha só! Claro! Foi o único que foi atrás da sua casa em si, deparou com eles! Alegria! Ainda bem, Jack, que o tempo acabou! Ainda bem! Ah! Ótimo! Mas essa foi a melhor coisa, porque agora eu já tenho a respiração! Não vou falar muito, porque senão eu vou acabar esquecendo como que era! Uhum! E eu vou lá! Uhul! Beleza! Agora eu também vou voltar aqui! Cadê? Beleza! Agora sim, galera! Vamos ver! Lembrando que aquele Omnitrix do Ben é o Omnitrix normal do Ben 10 Clássico! Uhum! O seu que você tá fazendo com... Que você tava fazendo com a lista verde, se não me engano, é do Força Alienígena, né? É! Era do Força Alienígena! Mas... Eu troquei! Não é mais do Força Alienígena! Eu troquei! Agora pra mudar! Uhum! Agora eu vou fazer, literalmente, o Omnitrix do Ben 10 Clássico! Olha só! Vou colocar aqui o pulso... O pulso dele aqui branco, bonitinho! Vou fazer igual o Jack falou! Quebra a parte ali dos cantos... Boa, menino! Aí, ó! Tô sendo amigo! E você só tá sendo pros inimigos me baterem! É... Eu nada! Mas é que assim, né, Jack? Eu não entendo... Eu... Tô assim, porque assim... A sua construção, eu nem entendo o que você está fazendo! Ah, agora tá começando... Agora dá pra entender um pouco! Tá, deixa eu ver! Pera aí, pera aí, pera aí! Ah! Ah, tá! Entendeu agora? Somente quem é fã de Ben 10, quem assiste os desenhos... Ou quem realmente assiste o Ben 10, vai saber o que ele está fazendo! Olha só! Ah, tô feliz pelo menos você ter entendido! Aí nos comentários, galera! O que é que o Jack fez? Eu vou falar agora! Agora, ele está fazendo literalmente o Senhor Sorvete, né? Ah, é isso aí! Aê! Você me surpreendeu! Pensei que você seria burro se me fez... Ah, meu filho! Eu sou profissional aqui em Ben 10! É! Tanto que começou fazendo o relógio branco, né? Calabou! E depois que não sabia como fazer o Omnitrix... Carabou! Aí já... Olha só! Aí já outras coisas! Outra história, tá, Jack? Olha só! E outra! Olha só como está ficando bonito o meu Omnitrix! Eu acho que eu terminei, ó! Vou só aumentar o pulso dele, porque, né? É! Ah! Nossa! O canudo do Senhor Sorvete é diferenciado, hein? Por quê? Porque ao invés de ser o canudo tradicional... É! Ele é ministrado! É! Ok! Então, pera aí! Como assim você sabe? Ué! Eu lembro de cabeça, ué! Hum! Muito suspeito isso, Jack! Por que você acha que eu estou fazendo mais difícil? Eu poderia também fazer um negócio do Ben 10 que todo mundo sabe mais, né? O que é isso? Nem todo mundo sabe! Na hora de construir é muito difícil, tá bom? É! Eu percebi com você! Tá vendo? Agora, olha só! Vou pegar aqui uma porta verde... Ai! Eu escolhi a porta... Uma porta verde pra minha casa... Porque é o Ben 10, né? Precisa de uma porta verde! E olha só que bacana ficou! Ó! Ficou bem bonito, meu! Ó! Nossa! Ficou bem bonito! Vai começar a etapa de proteger a nossa base! Isso aí! Isso aí! Pra sobreviver nela! Uhum! Só não sei como! Hã? Como? Você não sabe como? É! Não sei! É algo mais criativo! Geralmente é tudo do mesmo, sabe? Então eu tô pensando em algo mais diferente! Hum! Tipo o quê? Isso eu não sei! Ah, tá! Porque eu já... Já sei o que eu vou colocar aqui, ó! Tô com receio! É o Ben 10 do Rock! Ele tem fogo azul! Nossa! É o fogo fato supremo! É mesmo! É! Ele tá utilizando a energia do fogo fato supremo, galera! Por isso, o fogo azul! E lembrando! O tempo acabou! Ah, mas já! Ah, cara! Pera aí! O fogo tá apagando! Ah! Tá! Mas olha só como ficou a minha construção, galera! Ó! Chuchu! Beleza, parceiros! Olha! Ficou bonitão, hein? É! Eu também gostei bastante! E a minha construção? O que você achou? Olha só o senhor sorvete do Jack, galera! Ficou muito maneiro! É tipo uma torre e tudo mais! É! Agora você precisa construir aqui em cima, né? Olha só! Isso eu vejo depois! E o calundo você fez? O que foi? Ah, as pistolas estão em mim! Ah! Agora sim! Olha só! É o quatro braços, o XLA e oito, o A e a jatu e o diamante! E só respondendo essa pergunta assim, eu fiz o canudo, daqui dá pra ver, ó! Ah, tá! Ah! É, eu utilizei... Eu tô tentando utilizar a minha varinha mágica, mas ela não funciona pra nada, eu só peguei uma manhã... Será que não funciona o survival porque deve ter energia? Não, ela começa, mas só que ela não solta nada! Vai, precisa realmente de energia, né? Precisa de um alvo! Jack fica parado! Não, que fica parado! Atira nos outros! Peraí, sai da aí, XLR8! Tá, foi linha reta! Vai, vai, vai! Pega os que estão mais devagar, burro! É o que o XLR8 é muito rápido! E tão mirando os mais lentos! Não, mas é que eu tô mirando em você! Por que tá mirando em mim? Eu não sei, mas todos os aliens odeiam o Jack, deixa eu ajudar os aliens! Vai, aliens! Peraí, o fogo não queima, não? Não, só me deixa lento e fraco! O Jack me deixa pra mim! Por que com a raia já tá me batendo? É, porque você é... Jack! Por que o fogo te queima e comigo só me deixa lento e fraco? Por que? Porque o fogo queima nos mais bonitos! Ah, então tá quebrado! O quê? Por quê? Ué, porque queimei você em mim, não? Olha só a audácia desse Jackson Blade, galera! É lá, hein! Ok, ok, ok! Ok, ok, ok! Muito bem, Jack! Não vai pra minha casa, não! A sua casa não é segura, vai pra sua! Relaxa, pois o tempo! Oh, acabou! Aê! Ó, muito bem! Caralho! Ó, foi por pouco, hein! Aham! E te falar, essa coisa de ficar lento é muito ruim! É, literalmente foi uma estratégia que eu fiz para acabar com os aliens! Ah, entendi! Então tá na hora de eu fazer a minha estratégia! Tá bom! Acabei com esse fogo, que esse fogo, meu Deus do céu, meu Deus do céu, deixa maluco, cara! Tá! Agora eu vou renovar! Eu vou renovar aqui! Eu vou colocar aqui, deixa eu ver... Eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó! Olha! Espinhos, galera! Espinhos! Cadê os espinhos? Eu não tô achando os espinhos! Achei! Ah, no último, né? É, mas eu queria o espinho de diamante! Ah, e você também! Ah, Jack, tem que escrever, peraí, Spikes! Aí, ó, achei, achei! Muito bem! E para ativar os espinhos, claramente que nós vamos precisar de nada mais, nada menos do que... Aqui, ó! Peraí! Do que um... Eu vou colocar o preço de plate! Ah, boa ideia! Aham, porque aí os aliens vão para o lado de dentro, e aí eles vão acabar ativando sem querer! Um gênio! Ah! Agora vem a dúvida, será que eu vou conseguir fazer o meu negocinho ao tempo? Vai, Jack! Você consegue! Enquanto isso, olha só! Eu já estou colocando os Spikes, e agora eu quero ver esses aliens do Ben 10 passar pela minha base! Vou acabar com a raça deles! Ah, essa eu quero ver! Aham, olha só! Agora aqui eu vou colocar as pessoas de plate! Eita! E agora eu quero ver os aliens conseguirem fugir! Eles vão... Ai, eu quero tentar fugir! Eu quero tentar fugir! Não dá! Eles vão levar dano e vão morrer! Uhum! Aham! Essa eu acho que é uma das melhores estratégias que eu tracei até agora, hein! Ah! Tomara que sim, viu? Aham! Porque geralmente você só faz ideia ruim! O quê? Peraí! O que é isso aqui? Uhul! 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 Quero ver se você entende o porquê que eu fiz isso! Pior que eu não entendi bolhumfas nenhuma! Então quando tiver completo eu te explico! Ok! Eu tô com um pouco de medo do que o Jack vai estar aprontando, galera! Mas agora eu já vou fazer uma coisinha muito legal aqui! Uhul! Coisinha legal? Uhul! Uhul! O cara só vai fazer essa coisinha legal! Ah! Relaxa! Você vai descobrir logo, logo, Jackson! Uhul! Uhul! Eu caí no... Eu cobrei mesmo! Ok! Eu ouvi uns barulhos a mais! Qual é a impressão minha? Ah! Eu quebrei só a porta sem querer, Jack! Boa! Peraí! O que você tá fazendo na minha base? Não! É que eu fui colocar a sua porta! Eu acabei quebrando só! Entendi! Por que você quebrou a minha porta pra início de conversa? Nada! Relaxa! Olha só! Quer ajuda aí? Que a minha base aqui, ó! A base do herói da Vila! Já tá quase pronta, na verdade! Na verdade, eu acho que eu já sei... É, na verdade, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, galera! Vou fazer o elevador pra subir lá pra cima! Ah! Então não tava pronta! E você vindo da minha base! Que nada! Agora sim, minha base vai estar 100% pronta! E olha só, galera! Uma coisa que eu reparei é que falta, literalmente... O teto da minha base! Porque se chover, a base inunda e vai de ralo! É! Vai ser meio ruim isso, né? Aham! Lá vou eu! Peraí! Aí! Peraí! Voa lá! Deixa eu ver se dá pra subir! Uhul! Deu! Perfeito! E agora eu vou pegar aqui umas bombinhas pra eu tacar no Jack! O quê? Não! Que isso? Eu vou tacar em você, Jack! Pra eu tacar nos bichos! Ah, bom! É! Isso aí! Eu sei que você vai querer tacar em mim! E olha só, consegui fazer o meu negocinho a tempo, hein? É mesmo, você conseguiu! Pois, Jack! Agora sim, eu posso falar com propriedade! O que? O que, pô! Acabou! Ah, eu tava procurando uma varinha, mas não deu certo! Boa! Tá bom! De qualquer maneira, vamos ver! Essa aqui é a base do Jack! Senhor sorvete! Muito maneiro! Legal, hein? Uhum, legal, né? E agora o seu também, deixa eu ver aqui! Ah, 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 ah! E aí, e aí, hã? Essa aqui é a minha base! O relógio do bem, velhos! Bacana, bacana! Bacana! E essa aqui é o que o Jack tramou! É, ele tem... Mas eu não entendi o porquê disso, Jack! Ah, tá! Isso é por... Quê? Ah, por que eu desfilei? Olha só! O que eu desfilei da sua casa? Agora veio o Quatro Braços, o Bola de Canhão! Ah, tem o Azimuth também e o Irado! Ah, Azimuth! Eu não passo por baixo, não! É, literalmente tem o Azimuth, galera! Olha só! Ah! Onde é que... Eu acho que eles não passam da culpa! Ih, esse passou! Ah! Azimuth! Por que você passa por baixo, velho? Vai pra minha base! Vai pra minha base! Vamos lá ver o Azimuth! Quero ver você passar, hein, Azimuth! Quero ver você passar agora, hein? Vai! Ih! Ih! Ah, Azimuth! Mas, pide! Sua base é muito ruim, velho! Não é que ele passou! Ah! E agora tá preso! Tá, enquanto isso... Meu Deus, olha só! Os bichinhos estão aqui ainda! Ah, a minha ideia não deu muito certo! Por quê? A minha ideia era fazer... Ficar girando, porque, né? Pra fazer um milkshake tem que ficar girando, batendo... Ah! A ideia foi boa! É, só que... Mas é execução! Foi meio ruim! Eu quero levar isso pra minha base! Eu não vou desistir! Vem, rapazes! Bala de canhão! E põe o bala de canhão aqui, Jack! Ele acabou bugando! Ah, qual é? Ai, ai, ai! Não tem um block block na minha casa, Speed! Oi? Não tem um block block na minha casa, hein? Não fui eu! Vai! Ai, qual é? Por isso que você quebrou a minha porta, seu pau, dito! Ele pula fora! Tá bom, Jack, relaxa! Eu já sei o que eu vou fazer! Ah! Não! Não! Eu tô levando isso pra cá! Relaxa! Ai, ai, eu caí! Jack, eu odeio essa sorteira, cara! Eu, hein? Vai, trouxa! E foi isso? Nada! Ó, dei o livro! Livros? Legal! Ah! Subzão! Ah! Eu vou te matar isso! Jack, eu juro! O tempo acabou! 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 Eu não comei! Ah, não precisa de controle! Me desculpa! Eu vou te ajudar! Eu, como grande amigo seu, eu vou te ajudar a reconstruir a sua base! Por quê? Por quê? Porque pra você dizer que vai me ajudar agora, foi porque você destruiu antes! É, isso aí é uma outra história, Jack! Outra história, tá bom? Mas o que importa é que nós estamos construindo, e juntos, com o poder da amizade! Amizade, amizade! Amizade é tudo! Não é não, Jack? É, amizade é tudo! Oi! Peraí, o que você tá resmungando aí? Cadê você? Tô chegando aí! Foi mal que eu quebrei sua porta! Ah, peraí, como assim? Eu sem querer quebrei sua porta e decidi construir de novo, já ouviu essa história? Ah! Peraí! Jack, você não pode ficar imitando os outros! É feio! Ah, não posso! Não! Nem pra tentar reverter lá, depois! É muito feio, Jack! Não pode fazer isso, cara! Feio você! Aqui, olha só! Eu terminei a sua base, olha só que bonitinha tá ficando agora, tá? Ah, quando a sua estiver destruída também, eu vou reconstruir! É! Olha só! Se bem que é a última onda, né? Não vai adiantar muito! Ai, cara, é mesmo! Mas, de qualquer maneira, pelo menos eu transformei a base do Jack numa base bonita agora! Hã? É! E agora eu vou ter que tirar todo esse meu carrossel, porque deu errado e porque o Speed tava comendo meu carrossel! Porque eu tava com o quê? Tava comendo meu carrossel, que eu vi! Longe de mim comer o seu carrossel, Jack! Eu tava olhando pra você, sai de partícula de sua boca! É! Isso aí tem o... Isso é o grande ponto! Mas, olha só, galera! Só deu tempo de nós reconstruirmos a base, pois o tempo, literalmente, acabou! Ah! Só deu tempo disso! Eu tava voando! Aham! Olha só! E nada mudou na minha base! Minha base está... Chuchu, beleza, perfeitinha! E tem a base do Jack! Aham! E tem a base do Jack! Então eu vou me esconder na sua! Bob! Ô, seu Zé Ruela! Deixa ele aí dentro, pronto! Já tá protegido pelo menos do Bob! Aham! Tem alguma outra saída por aqui? Aham! Eu acho que não! Ah! Que foi, Jack? Por que as bichas sempre disparam quando eu tô aqui? Meu Deus! Agora são os vilões do P&Ds! Tô nele! Eu vou esconder na sua base! Maneiro! Olha só! Ah! Por que sua base tá cheia de coisas? Jack! O que foi que você fez, Jack? Nada! Meu Deus! Por que a minha base tá... Ah! Rupert! Cheio! Ufa! Tô lindo! Jack! Oi! Qual é a graça, cara? Não tem graça nisso! A graça é que eu tentei me vingar tanto de você que eu fui jogado no vazio do livro só por causa das Lucky Blocks! Pra largar o monte de ser benço! Agora eu vou abrir as Lucky Blocks na casa do Jack! O lado bom é que pelo menos era a última rodada! Não era? Ou tem mais? Era a última rodada! Relaxa, Jack! Olha só! Enquanto isso, eu vou quebrar tudo aqui na sua... Não quebra não! A galera tem que voltar ainda! É mesmo! Galera! Não esqueça de voltar aqui em qual foi a melhor base! Se foi a minha ou se foi a do meu amigo Jack, né? Literalmente isso! É, foi a minha! Eu fiz o seu sorvete! Lembre-se disso! Aham! O Jack fez o seu sorvete, galera! Claramente! Mas... Eu tô... Não tô enxergando nada! Que é você, Jack! Eu ainda tô no vazio do limbo! Jack! Oi? Jack! Oi? Eu literalmente não tô enxergando nada! Se vira, parceiro! Mas eu peguei uma Evil Potion! Que pode servir para acabar com todos esses bichos que estão por aqui! Tomara que sim! Testa aí antes que acabaram tudo! Aham! Vem a cá! Vilões! Lá vai! Tá aqui no Zomboso e tá aqui no Doutor Animal! Bora ver! E aí? Sobreviveram? É! Nada funcionou! Então é isso, galera! Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui! Um grande abraço! Não se esqueça de mandar aí qual foi a melhor base! E até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!